Olá pessoal, eu sou o professor André Gustav Schaefer da UFFS Campus Erechim. Estou gravando mais esse vídeo a respeito de uma forma também, de novo, o nosso algoritmo, para quem segue o canal, enfim, para quem já conhece algum vídeo do canal, do Perceptron. E eu estava analisando, estava vendo um site na internet, não sei se vocês conhecem, do Cagle.com, aqueles desafios que às vezes promovem disputas, enfim, e que pagam até prêmios para os melhores modelos de inteligência artificial, para descoberta de conhecimento e tal, cada desafio tem um objetivo. E eu encontrei um desafio para identificação de características, de aspectos, eu vou falar um pouquinho mais adiante, de detecção de câncer de mama a partir de análises celulares. Então, só para que eu possa avançar um pouco nas características do que vai ser feito nesse vídeo, eu quero primeiro descompactar esse arquivo que eu vou deixar disponível, somente o de cima, tá? Esse aqui de cima, somente o arquivo .rar, porque esse arquivo de cima, o mp4, é o que eu estou gravando agora, que é o vídeo que vocês estão vendo. Eu vou tirar ele daqui. Mas aqui nas descrições do vídeo, vocês vão ter acesso ao arquivo .rar, e uma vez descompactando esse arquivo .rar, é o que eu vou fazer agora, vocês vão poder acessar então esses quatro arquivos que compõem o arquivo compactado. Então aqui em metadados, eu fiz uma síntese para não precisar ficar abrindo o site na internet, de qualquer maneira, nós temos aqui o hiperlink, a origem dos dados, enfim, do Cagle.com, onde eles disponibilizam esses desafios. Então aqui a gente está acessando ou trabalhando com dados do Breast Cancer de Wisconsin. E aí eu dei uma investigada, então, de onde é que vim, eles não detalham muito, mas é uma universidade americana, né, da University of Wisconsin, em Madison, e o Departamento de Computer Science, né, Ciência da Computação e tal. E, obviamente, devem ter trabalhado com área médica, enfim, da universidade e tal, e eles disponibilizaram isso daqui. Então, eles dão uma breve descrição, ela não é muito aprofundada. Inclusive, uma coisa que eu acho legal de investigar, eles também não falam muito, 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 né. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que eu estava lendo a respeito. Aqui, ó, então ele, é, também, né, as características, então, computadas a partir de uma imagem digitalizada, né, de uma agulha fina de aspiração, né, FNA, de uma massa, imagino que seja, sei lá, uma espécie de uma biópsia, né, da mama. Então, aqui, eles, isso que eu acho muito pouco, eu acho interessante ler essas coisas também, mas eles descreveram muito superficialmente, não é o foco deles ensinar a medicina ou a biologia, né. Então, eles descrevem características da, do, agora me corrijam se eu estiver errado, né, mas do núcleo das células presentes nas imagens, né, em três dimensões e tal. E, pelo que eu entendi, de uma maneira geral, assim, do pouco que eu li a respeito disso, significa que eles verificam características do núcleo das células e, a partir dessa biópsia, dessa análise das imagens, né, e, a partir disso, eles extraem, agora que vem as questões um pouco mais relevantes para o pessoal da computação, para as pessoas interessadas no perceptron, na IA, né, a partir das características da imagem, eles geram 30, são 31 informações, é, já vou mostrar para vocês mais adiante, tá. Incluindo um número de identificação, um número de identificação e um diagnóstico. Aí, olha que legal, isso aqui me chamou muito a atenção, ó. É típico uma análise super interessante com dados reais de câncer, portanto, super importantes, né, que são classificados em duas coisas. Então, esses dados, eles dividem em maligno e benigno o câncer, né. Então, aqui nós temos uma série de características, esse arquivo de metadados que eu disponibilizei aqui, eu extraí lá do kegel.com, daquele site, do link acima, e coloquei aqui. Então, nós temos aqui o rádio, a textura, o perímetro, a área, né, concavidade, etc, né, vários dados aqui, ó, dimensão fractal ali embaixo. É claro que eu não sei falar sobre essas características para vocês, imagino que um oncologista, né, uma pessoa que entenda da área, deva saber. Para nós, e esse exemplo ficou extremamente fácil, o que interessa é saber que, independente, olha, e agora a gente já consegue provar para dados reais, não foram inventados, né, como em alguns vídeos do canal, eu direcionei. O meu objetivo aqui é criar vídeos didáticos, que sejam fáceis de entender, que possam ser acessíveis às pessoas que não têm muito background em computação também, em programação, né. Mas eu sempre direcionei os vídeos, como aquele vídeo em que eu falo dos netinhos, da vovó lá, e que iam roubar o chocolate para cobertura de bolo, né. Aquilo foi tudo, foi tudo direcionado para que desse determinados resultados. Nesse caso aqui não, nesse caso são dados reais. Então, aqui nós vamos ter 357 casos benignos e 212 casos malignos. Então, junto com isso, os dados que são possíveis de serem baixados, vou fechar o documento agora, são aqui, acho que fica melhor de ver assim, né, um pouquinho, são dos dados que foram baixados, né. Então, eu deixei salvo nesse arquivo de data original. Eu vou abrir ele agora, com o LibreOffice. A única coisa que eu fiz nesses dados que vieram da... Que vieram... Esse tal qual é baixado daquele site, é que eu coloquei esse fundo rosinha aqui na primeira linha, para destacar o rótulo de cada coluna. E eu fiz um alinhamento centralizado, tá. Então, eu não vou pegar o arquivo original lá, porque foram as duas coisas que eu fiz. Aqui eu fiz um alinhamento à direita, e depois em todas as outras colunas eu fiz um alinhamento centralizado. Então, aqui ele dá o diagnóstico, ó. Maligno, né. Então, a gente vai ter um B de benigno em vários outros lugares. E é legal que a base é grande, ó. São 569 casos menos 1, né. Porque a gente está com uma linha de cabeçalho. E várias colunas. Agora a gente vai ver o poder do Perceptron. Ele é muito limitado na questão das classes, né. Porque ele ou é de uma classe ou é de outra. Ou o resultado daquela equação matemática que ele monta com todas as variáveis é maior ou igual a zero, ou é menor. Então, ele é um classificador muito limitado. No entanto, a habilidade, então, matemática que ele tem de trabalhar com várias variáveis, e aqui nós temos um bom número de variáveis, nós temos exatamente... Nós vamos... Na verdade, a gente ignora a coluna D e D, porque o D é extremamente seletivo, né. Como se fosse uma chave primária do caso. Isso aqui é eliminado, né. Mas as outras características, não. Então, nós temos, se eu não me engano, foram 30... São 30 variáveis, são 30 colunas aqui. E mais uma que é o diagnóstico. Certo? O que eu fiz, então, com esses dados aqui? Vou mostrar para vocês. Eu poderia... Antes que eu me esqueça. Eu poderia ter pegado nesse mesmo arquivo, uma alternativa que se tem, é selecionar os dados inteiros. Sei lá, vou fazer um Ctrl-C aqui. Ou poderia utilizar algum processo de exportação. No meu caso, não é... A gente não vai entrar nesse ponto. Nesse caso aqui, ó. Eu poderia ter jogado isso num arquivo texto. Até ele ficou tabulado agora. Eu achei que até nem ia ficar muito bem tabulado. Também não está muito, muito bem tabulado. Ele perde algumas tabulações aqui, ó. Que teriam que ser ajustadas, né. Então, uma coisa que poderia ser feita em qualquer linguagem de programação, no Arduino, né, inclusive, seria que existisse um processo de leitura de cada um desses campos. Por exemplo, eu ia ler esse primeiro conjunto de instruções, jogar dentro de uma variável, tudo por uma carga, uma leitura de arquivo texto, lá na linguagem C, né. File open, enfim. Abrir um arquivo texto para leitura, ou arquivo em formato binário e tal, né. Nesse caso, seria um arquivo texto. Aí eu leio a próxima informação, leio a próxima informação, leio a próxima informação e assim por diante, até o fim. Eu crio um sistema de arquivos, né. Um arquivo texto, no caso, com o qual eu vou trabalhar. Depois eu jogo isso para dentro do programa e faço o processamento. Eu, na verdade, já trabalhei muito com isso, tá. Só que depois que eu descobri a função concat da planilha eletrônica, de concatenação, tanto do Excel quanto do LibreOffice Calc, eu parei de fazer isso, pelo menos nas raras vezes em que eu tenho trabalhado com isso. Nesse caso aqui, ó, como que eu prefiro fazer? Eu também já usei isso em outros vídeos do canal. Eu vou fechar aqui, não vou salvar. Vou fechar esse arquivo também. Então, eu faço uma preparação em cima do arquivo original. Por isso eu mantenho a cópia original dele. E eu faço um trabalho em cima desse arquivo, que aí eu já mudei o nome, ó, para iacancermãoyoutube.ods. Vou abrir esse arquivo agora. E nesse arquivo, eu faço um pequeno trabalho de formatação. Que eu já vou explicar para vocês por que ele é necessário. Eu tenho a inserção de uma coluna com uma numeração de linhas e uma linha com diferentes numerações de colunas. Por que isso é necessário? Porque cada um desses valores aqui, ó, eu tenho que jogar para dentro de uma matriz, seja na linguagem C ou no Processing do Arduino. Então, vou usar um outro arquivo de exemplo aqui, ó, só para vocês verem como é que eu uso a função concat. Eu já utilizei, né, como eu acredito que eu tenha mencionado, eu utilizei esse mesmo sistema em alguns outros vídeos do canal, pelo menos nos dois que eu consigo me lembrar. Então, aqui, ó, vamos supor que eu tivesse esse valor aqui, ó, 0. Vou colocar bem parecido como está lá, ó, 0.3, 4.3, 2.6 e 7.8. O que eu posso fazer é já transformar isso no formato sintático, então, da matriz, né? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função concat. Essa função concat, ela tem os seus parâmetros separados por aspas, desculpa, por ponto-vírgulas, né? E se forem textos, eles têm que estar delimitados por aspas também. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o primeiro desses valores. Se eu quisesse colocar, vamos supor, para a posição, vou fazer aqui, ó, para a posição linha 0, coluna 0 da matriz, que é a primeira, no caso, né? Eu poderia usar essa função aqui, ó, concat, igual a concat, então, o que? Matriz de índice 0, recebe, fecha o primeiro parâmetro e coloca o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é o que está na célula A1, correto? Então, eu poderia finalizar o segundo parâmetro, aí, como a sintaxe da linguagem C, do processo, né, ela exige que os comandos terminem por ponto-vírgula, eu coloco eles entre, eu coloco um ponto-vírgula entre aspas, fechei e vou dar um Enter. Então, ela já fica formatada, ó, matriz de índice 0, 0, recebe 0, 3. Se eu mudar aqui o valor para 5, quando eu der o Enter, aqui na célula C1, vai mudar para matriz de índice 0, 0, recebe 5. Está vendo? Então, o que eu faço? Para ficar mais fácil ainda, não precisar ficar digitando muita coisa, eu faço assim, ó, eu insiro uma coluna à esquerda e eu insiro uma linha acima. E aqui o número. Esse aqui vai ser a coluna 0, essa aqui vai ser a coluna 1, essa aqui vai ser, aqui não tem mais, né, no caso, né, eu tenho coluna 0 e coluna 1. E aqui eu tenho linha 0 e linha 1. Aí, o que que acontece? Vamos colocar uma cor diferente aqui, ó, nos dados, deixar em amarelo, e aqui os valores, ó, que eu vou ter, no caso, eu tenho quatro valores, uma outra cor. Então, aqui, eu gosto de deixar as linhas destacadas também. Então, aqui, ó, eu poderia fazer de uma forma mais dinâmica ainda, né, como matriz de índice. Agora sim, ó, a linha, nesse caso aqui, vai estar na célula A2. Portanto, eu posso colocar aqui o seguinte, ó, matriz de índice, fecha, ponto vírgula, ponto vírgula, abre de novo, para fechar o colchete, deixa ou fecha colchetes, agora eu vou colocar um segundo valor, portanto, então, um segundo, um outro, para um segundo valor, né, eu vou fechar o parâmetro com ponto vírgula, agora eu vou colocar esse 0, que corresponde à coluna, a coluna está na célula B1. Então, eu vou colocar B1, terminei o parâmetro, fecho com ponto vírgula, abre, porque agora vem texto, então, aqui eu tenho o fecha colchetes, o sinal de igual que é a atribuição, fechei, então, isso com outro, com outra aspas, né, delimito o parâmetro com ponto vírgula, coloco o valor que eu quero atribuir. Nesse meu caso, o meu valor que eu quero atribuir está na célula B2. Então, aqui foi o que ele ficou por último, célula B2, fecho com ponto vírgula, para separar o parâmetro da função concat, agora eu insiro mais um texto, esse texto fica entre aspas e novo, esse texto é o ponto vírgula que a sintaxe da linguagem C exige. Então, eu fechei aqui com outra aspas, vou dar um Enter, olha como é que fica, matriz de índice 00, recebe 5. Se aqui fosse a coluna 2, olha o que acontece ali do lado, automaticamente ele me coloca a coluna 2. Se aqui fosse a linha 234, ele vai colocar a matriz na linha 234 para receber 5. Se o valor fosse 3.4567, o valor seria 3.4567. Isso me permite fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da função, de modo que seja extremamente simples, muito rápido de se fazer. Vou voltar para o arquivo original, para vocês verem como é que ele ficou. É claro que ele fica grande, olha, eu formato ele e tudo mais, mas isso me permite fazer com que exatamente os dados que eu copiei do arquivo original e que estão aqui, todos eles sejam passados para o programa de uma maneira muito fácil, porque eu basta, eu apenas seleciono tudo isso aqui, todas as funções com cat que eu inseri, incluindo essa daqui de resultado. Então aqui, dando page down para selecionar tudo. Cheguei ao final. Ctrl-C, como eu sei que a sintaxe está correta, e basta eu jogar para o texto do programa, Ctrl-V. Olha o que acontece. Ele fica perfeitamente formatado. A matriz de índice 00 recebe 17.99, a matriz de índice 01 recebe 10.38, a matriz de índice 02 recebe 122.8. Lá no final, na última linha, a matriz de índice 546 coluna 0 recebe 10.16. O último dado que eu tenho, a matriz de índice, bem no cantinho da tela, direita embaixo, a matriz de índice 546 coluna 30 recebe 0. Então aqui, claro, ele perdeu formatação, mas isso para o programa, como eu estou finalizando todas as atribuições, opções com ponto vírgula, para o programa em C ou Arduino, isso é irrelevante. Se a gente quiser se formatar bonitinho, eu até, de vez em quando faço isso, a gente pode vir aqui e ficar dando tabulações, os dados. Só que são muitas, nem é necessário fazer isso. Fica tudo pronto, e aí você simplesmente segue com o processamento. Uma vez que eu tenha feito isso, que eu não vou salvar, já posso fechar esse arquivo, o dinheiro mais importante já foi falado dele, obviamente qualquer dúvida, vocês podem escrever no comentário ou perguntar, já me permite ir para o arquivo que eu utilizei. Sabe qual que é o problema de utilizar isso daqui? Vou abrir de novo, vou jogar as informações para cá. Ixi, perdi elas. Ctrl V não funcionou. Eu vou abrir de novo, para vocês terem uma ideia melhor, é esse aqui. Vou fazer o processo de cópia de novo. bom, eu vou utilizar o arquivo, eu ia colar ele, de repente, não sei se trancou, talvez o LibreOffice, mas, ah não, está abrindo, o problema que eu encontrei, ao fazer esse procedimento, agora foi a primeira vez que eu me deparei com esse problema, quando eu selecionei todas as colunas, e todas as 547 no caso, ele indexa até a posição 546, portanto são 547 linhas, vou colar aqui, é que as matrizes do Arduino, isso eu usei em uma placa Arduino Uno, e tentei em uma placa Arduino Mega, ambas tiveram a mesma limitação, as matrizes são limitadas em 256 linhas, nesses casos, como aqui eu tenho mais de 256, ele me disse, não é possível, deu um erro lá no Arduino, que não era possível fazer isso, por uma limitação de tamanho, no array, na matriz, então eu não pude utilizar, nem o Arduino Uno, e nem o Arduino Mega, o que foi ruim, aí o que eu fiz, para não ficar sem fazer esse teste, que eu estava curioso para ver como é que iria funcionar, eu utilizei o, vou fechar agora esse arquivo, esse aqui também não preciso, eu utilizei o compilador dev, eu estou utilizando aqui, o devc++5.7.1, ele também é gratuito, pode ser baixado da internet, e aqui, onde vocês estão vendo aqui, na função main, função principal, é claro, aqui talvez, se vocês forem ver, a sintaxe de uso do Processing, foi construída em cima da linguagem C, da linguagem do Arduino, a linguagem do Arduino, foi construída em cima, da sintaxe da linguagem C, então é muito, extremamente parecido, tem muito pouca coisa mesmo, nesse programa, assim, que alguém que já conheça o Arduino, não vai conhecer, nesse caso aqui, eu pude colar, todas essas linhas, lá do arquivo texto, que eu acabei de colar, que vieram do LibreOffice Calc, para o programa, então, obviamente, aqui eu vou ter até a posição 546, a linha 546, correto, e foram colados para cá, aqui não, aqui não tem problema nenhum, até nem sei qual é o limite, assim, de linhas, de colunas, que a matriz aqui, na linguagem C, suporta, mas aqui não tem problema nenhum, para ele, isso aqui é brincadeira, então, esse é o programa, sobre o qual eu quero falar um pouquinho agora, uma vez que eu tenha colado os dados aqui, eu vou explicar para vocês, o que foi feito, e como que a gente conseguiu, validar, essas informações, legal? Então, essa ideia da limitação de tamanho, e o porquê de eu estar usando o compilador C, agora, C++ 5.71, já foi esclarecida, só vou voltar aqui, no meu documento, IACanceronoutube.ads, eu vou abrir ele de novo, para mostrar mais uma coisa para vocês, desse total de dados, das 547 linhas, que eu selecionei para fazer o treinamento, já estão coladas lá no arquivo, eu separei, vocês podem ver aqui embaixo, uma planilha de treino, e uma outra planilha de testes, esses dados de testes aqui, eu escolhi, eu escolhi aleatoriamente, eu peguei quaisquer linhas, que estavam ali embaixo, alternadas inclusive, e arbitrariamente, eu acabei escolhendo, 22 linhas, para fazer o teste, para ver se o modelo criado, ele funciona mesmo, então, eu escolhi essas 22 linhas de teste, certo? Então, elas têm as mesmíssimas informações, estão todas as informações aqui, o que eu faço depois, é pegar cada uma dessas linhas aqui, e verificar, se ele corretamente classificou, como sendo um câncer benigno, benigno, quando o final é igual a zero, quando a última coluna lá, o diagnóstico é igual a zero, ou maligno, quando ele é igual a 1, certo? poderia ter pecoce, quaisquer outras linhas, eu escolhi aleatoriamente, especificamente, essas 22, poderia ser um conjunto maior, menor, e assim por diante, isso aqui eu vou mostrar para vocês, onde eu coloquei no programa depois, voltando aqui no programa, vamos falar um pouquinho sobre ele, depois eu vou mostrar a execução, é muito curioso, porque, aqui como eu mencionei aqui, para 5 mil passagens, eu não testei com muitos outros valores, quaisquer valores acima dessas 5 mil passagens, ou 5 mil épocas, ele já chega em 95,45% de acerto, ou seja, ele erra um só, daqueles 22, então é incrível como ele, adiantando um pouco, baseado em todas essas características, das células, do núcleo, das células, dos tumores, de câncer de mama, ele consegue 95,45% de acertos, só processando os dados, matematicamente, em outras palavras, obviamente, todo mundo já sabe, ele não entende nada de medicina, mas alguém com alguma instrumentação adequada, coletou, um médico, enfim, um biólogo, não sei, bioquímico, coletou essas informações, corretamente, através desses instrumentos, e uma vez que ele tem esses dados, um algoritmo tão simples como o do Perceptron, consegue dar um diagnóstico com uma precisão de 95,45%, isso é fantástico, é incrível isso, o que eu tenho aqui, eu tenho a inclusão, de uma biblioteca, standard.io.h, que é para utilizar, única e exclusivamente, a utilização daquela função que imprime, na tela, que é a função printf, nós vamos ver um pouquinho mais abaixo, eu tenho aqui um parâmetro para ficar mais fácil de configurar com o número de épocas, que eu estou querendo, se eu quisesse menos épocas, eu colocava aqui, é lógico que, se eu colocar um número muito pequeno de épocas, ele vai fazer, sei lá, 15 épocas, ou 15 passagens, ele não consegue se aprimorar suficientemente, então, a taxa de acertos é mais baixa, aqui eu tenho declaração da matriz, algumas variáveis que eu vou utilizar, para cálculo de taxa de acerto, número de acertos, i, j, para os laços de repetição, quantidade de erros, os meus pesos, para cada uma das 30 variáveis, por isso eu tenho as variáveis indo de 0 a 29, e o cálculo do valor de saída, se é acima de 0, igual a 0, enfim, ou menor que 0, aqui é a minha função main, eu não tenho duas funções, como no caso do Arduino, em que eu tenho a função looping, e a função setup, só tenho uma delas, aqui então, um pouquinho mais para cima, aqui eu começo o processamento, então aqui eu faço a varrendo, nesse caso 5 mil vezes, para fazer 5 mil épocas, e aqui eu percorro todos os meus dados da matriz, por isso que ele vai de 0 a 547, desculpa, de 0 a 546, até menor que 547, então ele percorre a minha matriz toda, faz o cálculo, da saída, eu vou deixar, tomara que eu me lembre, eu vou deixar também aqui embaixo, no link, para quem está de repente, vendo esse vídeo pela primeira vez, não viu os outros vídeos do canal, no mínimo, um exemplo extremamente simples, do cálculo, do perceptron, de como um perceptron funciona, vale a pena vocês verem, vocês vão entender com facilidade, o que está sendo feito nessa linha, aqui está sendo feito o cálculo da saída, e se verificando, qual o resultado que deu, então aqui eu testo, se a saída, deu maior que 0, e ao mesmo tempo, a última posição da coluna indicava, que o câncer era, benigno, igual a 0, ele cometeu um erro, e ele cometeu um erro para mais, portanto, no próximo cálculo, ele tem que empurrar para baixo, o resultado, da saída, com esse parâmetro, menos 1, no novo cálculo, que vai ser feito, o peso dessa variável, vai ser empurrado um pouquinho mais para baixo, caso contrário, é outra situação, se ele calculou, uma saída menor que 0, mas era um câncer maligno, ou seja, na última coluna, estava indicando, que era um valor igual a 1, câncer maligno, então ele tem que empurrar, o cálculo dele para cima, se isso daqui, não foi verdadeiro, nem isso daqui, não foi verdadeiro, significa que ele acertou, então eu não tenho que fazer, correção nenhuma, ok? Nesse caso aqui, eu sempre especulo, que ele vai acertar, caso ele tenha errado, ou seja, se o erro não foi igual a 0, ele faz a correção, de todos os pesos, então ele utiliza, a mesma equação, que a gente tem utilizado, aqui no canal, não estou considerando, bias, por exemplo, aqui, para todas as, 30 variáveis, então essa aqui, altera o valor, do peso da variável 0, esse aqui, altera o valor, do peso da variável 1, e assim por diante, eu tenho 30 variáveis, processamento idêntico, então aqui ele faz, as correções, nos pesos, das variáveis, para fazer o ajuste, de quanto cada variável, impacta, no diagnóstico, de câncer, maligno ou benigno, praticamente, já terminou, uma vez que terminou, esse processamento ali, eu venho para cá, até fiz um comentário assim, aqui são duas linhas em branco, que está o barra N, quem quiser estudar um pouquinho mais, da linguagem C, e ver a função printf, esse barra N, empurra o cursor, duas linhas para baixo, ele faz duas linhas, eu sempre gosto de falar, essas palavras, ele faz, um carriage return, e um line feed, ou seja, ele dá uma linha para baixo, e retorna o carro, o cursor, para o início da tela, à esquerda, e outras palavras, uma linha em branco, e aqui, são inseridos, na mesma matriz, M linhas, no caso aqui, esse, na matriz M, né, linhas que não estavam no treinamento, essas 22 linhas aqui, são aquelas que eu mostrei para vocês, são as que eu estou usando para teste, de 0 a 21, então agora, eu criei, eu tenho um modelo, criado até aqui, esse modelo, é o peso que está guardado, dentro das variáveis de P0, até P29, e eu vou testar, esse modelo, sobre dados que não estavam, no grupo de testes, esses dados são, é como se fossem novos casos, esse daqui, para verificar se o meu modelo está funcionando ou não, então eu vou usar, aqui, então eu vou usar as primeiras, as primeiras 22 linhas da mesma matriz, não tem por que usar outra matriz, eu faço apenas uma passagem, percorro essas duas, essas mesmas 22 linhas, dessa matriz, e verifico, calculo a saída, com base nos pesos que eu tenho até então, se a saída for maior que 0, e, o que estava na posição 30, dessa linha da matriz, for igual a 1, é porque ele acertou agora, ele estava prevendo maior que 0, calculou maior que 0, e realmente era um câncer maligno, portanto ele acertou, maligno, então aqui eu contabilizo o número de acertos, caso contrário, se a saída for menor que 0, e o câncer era benigno, ele acertou também, porque ele foi programado dessa maneira, saída maior ou igual a 0, maligno, saída menor que 0, benigno, caso contrário, aqui eu faço uma estrutura encadeada, sem então se não, ele errou, e aqui eu pedi para ele me mostrar a saída, que ele calculou também, aqui ele está mostrando também, só a título de curiosidade, qual é a equação, ou seja, qual é o peso da variável radius mean, qual é o peso da variável texture mean, perímetro mean, área mean, e assim por diante, só para a gente ver no final, como é que ficaria essa equação, aqui ele me dá uma taxa de acertos, e por aí vai, vamos processar, então tá, vou pressionar F11, está compilando, está gerando um executável, e já vai abrir a tela de execução, começou a execução do programa, deve demorar uns 10 segundos, terminou, olha que legal, conforme era previsto, eu já fiz isso, ele tem uma taxa de acerto surpreendente, em 5 mil épocas, ele acertou 21 daqueles 22 casos, o que corresponde a 95,45%, aqui para cima, só para vocês saberem, de cada um daqueles 22 casos, ele fez um cálculo de saída, o único que ele errou, foi esse daqui, ele era um câncer, na verdade, maligno, e ele, calculou como sendo benigno, ele puxou para, ele fez um cálculo de 4 milhões, 262.49 para baixo, então ele deu um, falso negativo, nesse caso, ele teria que ter reconhecido esse câncer, como maligno, como deu o valor negativo, ele entendeu que ele era benigno, um falso negativo, e isso, nos gera, uma equação, olha que interessante isso daqui, isso aqui, para quem, de repente, está vendo pela primeira vez o vídeo, e não entende como, como isso funciona, equivale a fazer, uma equação, da seguinte maneira, se tu pegar o número, 27.710.21, multiplicar pelo valor, do radius min, que se encontra lá, naquela, numa linha qualquer, somar com, 42.896.11, vezes o valor, que foi encontrado, em texture min, e assim por diante, tu vai ter um, um resultado, de saída, igual a zero, maior que zero, ou menor que zero, então, nesse caso, foi, programado, que se fosse maior que zero, ele seria um câncer maligno, e se fosse menor que zero, ele seria um câncer benigno, certo? Então, é uma equação matemática, que resolve, o problema, o que é curioso, já falei, esse número, as vezes, para mim, é surpreendente, isso, é isso daqui, é essa taxa de acertos, eu considero altíssima, que testes a mais, que eu fiz, eu já coloquei, um bilhão de épocas, ele não consegue superar, os 95,45%, como que ele conseguiria isso? Se nós tivéssemos, se nós tivéssemos, muito, mas muito mais dados, esses 547, parecem muito, mas não são, precisaria muito mais dados, no entanto, esses mesmos dados, se colocados, em processamento, numa rede neural, convolucional, em que, se pode ter, ou enfim, uma rede neural, de múltiplos estados, com muito mais neurônios, nas suas camadas intermediárias, aqui a gente está usando um só, consegue-se 100% de precisão, de acertos, pelo menos com esses dados, de treino, enfim, de testes utilizados, eu sei disso porque, eu vi algumas respostas, no fórum, desse mesmo desafio, lá no keigo.com, e é muito curioso, porque esses 95,45% de acerto, na verdade, na fase de treino, o acerto é 97, alguma coisa, nos testes, que eu selecionei aqui, nesses 22 testes, que eu selecionei, aqui ele chega em 95, mas com os dados de treino, ele chega a 97,8%, quase 98% de taxa de acerto, com os dados de treino, só que esses 95, vamos falar em 95, eles são superiores a, eu vi um professor, até era brasileiro, reportando também, lá naquele mesmo fórum, que com o ECA, que é uma ferramenta de mineração de dados, de uma universidade neo-zelandesa, eles conseguem uma taxa de acerto menor, inclusive do que um simples perceptron, executando tal qual é esse programa, e o legal é que, quando a gente executa esse perceptron aqui, a gente cria o programa todo do zero, a gente consegue ver, consegue entender, como é que é o cálculo, que está sendo feito, quando a gente utiliza esses programas prontos, a interface é um pouco mais intuitiva, um pouco mais fácil de usar, mas a gente não tem acesso, à lógica, ao algoritmo que tem por trás, ok pessoal, espero que tenha sido claro, espero que tenham gostado, fiquem à vontade para escrever qualquer coisa aqui no vídeo, os arquivos estão disponíveis ali, o link para um exemplo mais simples do perceptron também está disponível, e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer comentário, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí